Oi meus doceirinhos, estou aqui no começo do vídeo, pois eu tenho algumas missões para vocês A primeira eu vou contar até 3 e você vai se inscrever no canal, então vai É 1, é 2, é 3, já se inscreveu? Então agora ativa o sininho Agora eu tenho uma nova missão, que é de vocês me seguirem em todas as redes sociais No Facebook, Twitter e Instagram Fazendo isso você sempre receberá meus vídeos novos e vai ficar por dentro de tudo que ocorre aqui no canal Ultimamente meu pai tem comprado tanta coisa estranha aqui para mim Que eu nem sei o que passa na cabeça dele, eu acho que ele comiu algum bolo estagado, viu? Porque olha isso aqui galerinha, tem uma cadeira e tem um deserto dentro da cadeira Eu nunca vi isso, você já viu Gilberto? Olha isso, tem um deserto, um cacto e uma cadeira para me sentar É muito estranho isso daqui, mas Gilberto, a galerinha não sabe ainda Mas meu pai comprou uma coisa super linda, mega legal para mim E eu vou mostrar para eles agora Já comenta aí o que vocês acham que é que o papai comprou para mim E eu nem, é, eu acho que vocês iam falar que é a loupa do pica-pau Mas não é não, viu? Vocês zelaram É a minha chuliquem, olha que legal Meu papai comprou a chuliquem para mim Nossa, que brilha até a minha cadeira, meu Deus E o jubetinho, para onde está o jubetinho? A jubetinho sumiu Ai, eu não sei o que aconteceu com o jubetinho O jubetinho, olha que foi para dentro da cadeira Meu Deus do céu galerinha Ajuda o jubetinho para ele voltar aqui E meu pai comprou uma chuliquem, não foi só uma chuliquem Ele comprou também um Tila, uau, muito legal Fica vendo aqui, eu vou contar até três e vou tacar Então vai, é uma, é duas, é três, taquei Nossa, acertei Essa brincadeira é muito legal, olha isso Meu Deus Toma, toma, chuliquem para todo lado Ai meu Deus, é muito louca essa brincadeira aqui Ei, tem pica-pau Que isso? Encontrei um pica-pau Então é aqui que vocês estão Eu vou fingir que sou um pica-pau galerinha Eu vou fingir Eu só queria dizer que eu sei que é você Bebê Gustavo Ah não, como é que você sabe, seu Jason Eu vou esconder ele, então eu vou sair Vai, porque eu sei de tudo Tudo que acontece aqui em volta, eu tô sabendo, viu Ah não, por que você veio aqui de novo, seu Jason Você não cansa, não Não, não canso Eu vim te proteger porque tá vindo um apocalipse, viu Apocalipse de novo Não, eu vou ficar na minha casinha aqui Porque o jubetinho sumiu hoje Ah, não queria dizer não Mas a última vez que o palhaço viu aqui Você tratou ele mal E agora ele resolveu se juntar com os irmãos dele E tá vindo te atacar Seu palhaço de novo Sim, ele tá vindo com os irmãozinhos dele É tudo bravo, viu Ah não, porque o seu palhaço Ah não, galerinha Vocês veem Eu sempre trago o seu palhaço muito bem Eu só chamo ele de imprestável mesmo Mas ele é legal Pois é, você fica xingando ele Aí, ó Ah, culpa é sua, viu, seu Jason Ele tem raiva de você Chega que fica trazendo ele pra mim, ó Eu tô aqui brincando com a minha chulisquinha Que bem legal, ó Fica vendo Não Tchá, 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 tchá Não, não pode fazer isso Ó, tem que pegar pra mim Ah não, seu Jason Só devolvo depois que você vier comigo É... Ai, ai, ai Panta, menina, sem vergonha Nossa, já é muito sem graça, viu, seu Jason Ah, que sem graça, ok Tô aqui te defendendo a mola legalzinha E você vem aí Ficar se jogando no chão Ah, é porque eu tô com vontade de comer chocolate Hambúrguer Não, chocolate só depois que defender Ah, então me dá um hot dog aí Um hambúrguer, um cachorro quente Não, só vou te dar alguma coisa Depois que terminar o apocalipse Ah, não Ai, seu Deus é muito mal Eu gostava mais do seu palhaço Ele me dava coisa, viu Pois é, ele ficou bravo Não, quando ele chegar Você vai ver, seu Jason Eu vou conversar com ele Ele vai ser meu amigo de volta Vai não Não converse com ele não, viu Que ele prometeu que se ele te visse Ele ia te matar Ixi, você não sabe de nada Eu vou construir a base Só por precaução, viu Ó, eu vou arrumar uns blocões aqui pra você Calma aí E aonde não vai fazer essa base Eu quero fazer aqui Eu que vou escolher, viu Que eu que mando agora Você não vai escolher nada Eu que mando, ó Faz silêncio aí Cara essas bocas aí, viu Aí, ó Toma aí, ó Se ficar de muita coisa Eu vou te dar só areia pra cair na sua cabeça Ó, secar essa boca aí Porque eu sou bravo Toma É assim que você é um bebê mal educado Você não bate no bebê aqui não Porque o bebê é nervoso Nervoso, nervoso o que, moço? Ah, deixa eu ver essa base aqui Ó, tá fazendo tudo errado É você Eu que escolho a base, viu Não é você não Não Eu já tô fazendo aqui, ó Isso é muito devagar Não, isso é muito ruim, viu Não gosto de você não Aqui, não gosto de quê? Tô te defendendo sempre Mal agradecido Defendendo? Não Você faz a trazer essas coisas ruins aqui pra mim, viu Nunca? Tá louco? Loucão, é? É loucão? Coca-Cola estragado Nossa, eu bebi muita Coca-Cola ontem É, você deve ter tomado alguma Coca-Cola estragada, viu Ó, você não fala assim não, viu Não, não tô falando Tô afirmando que você bebeu realmente muita Coca-Cola estragada Não, não tava estragada Só tava sem gás há 4 dias Nossa senhora Você vai contrair uma doença assim Ah, você não fala assim não, viu Eu já tô sentindo minha barriguinha aloncando aqui, ó Nossa Nossa, você tá com dor de barriga Ah, que dor de barriga É bem que você tá de fralda, né Ah, que fralda Eu não sou criança não, viu É, sim, sou bebezinho Não sou, você não fala assim Bebezinho Você não fala assim É um bebezão então Ah, não, eu sou um princesa É um bebezão então Eu sou o bebê pica-pau Não, não sou o bebê não, eu sou o pica-pau Então tá, pode ser o que você quiser É, eu sou o que eu quiser Mesmo que eu que mando E você não mande nada não Ó, mas é sem educação, hein É assim que sua mãe te trata? Ah, minha mãe me trata bem Mas ela falou que eu não posso falar com os estranhos Que você é estranho O que você tá falando? Eu tô te defendendo Ela tá me agradecendo Fala que mandou vir aqui Não foi? Não foi? Foi? Ah, eu quero saber então Qual que é o nome da minha mãe? O nome da sua mãe é... Sua mãe Não, o nome da minha mãe não é isso É? Não é? Quando você vai chamar a sua mãe Você fala o quê? Eu não vou falar Porque senão você vai falar assim Ah, esse tá o nome E eu não sou bulo Ah, se é assim Não sou Ah, é Não sou Ah, é sim Nossa, você vai ver se eu disse Olha que seu pai ia chegar E eu vou mandar ele pegar você Viu? Ó, você vai ficar aí sozinho Toma cuidado Não, ele vai pegar você E vai me proteger aqui Toma cuidado Que as coisas vão piorar Se você não obedecer É, eu vou obedecer Quem quiser, viu? Calha de boca aí Aí ó, tá vendo? Vai borrejar já, hein? Ah, você não fala assim de mim não Viu, seu Jayce? E eu quero pintar de vledo Nossa! Nossa, eu não gostei não Melancia, mais bonito Cadê uma picareleta e luzinha? Eu quero luzinha, luzinha Ah, é Falta as pedras luminosas Sabe de nada esse seu Jayce aí Eu tenho que falhar tudo pra ele, viu? Toma também É, país Se precisar É E você não ficou sabendo não, né? Por quê? O Timberto sumiu Por quê? O que aconteceu com ele? Eu fui mostrar pra ele A minha cadeira De deserto Eu acho que ele quis voltar pra lá Pro faloeste Ah, deixa eu ver aqui Deixa eu ver se encontrou Betinho Betinho Deixa eu contar aliado, viu? Deixa eu ver se encontrou ele aqui, ó Eu acho que eu vou encontrar ele, hein? Eu acho que eu vou encontrar Gente, eu não enclantei nada, não, viu? Ih Ele acabou de me falar Que ele foi embora mesmo Foi embora, Betinho? Cansou de você Falou que você é muito chato Ai, galerinha Meu coração Eu não conheço o seu Betinho Ai, ai Tá doendo tanto É, tá doendo É que dor de barriga Eu tô morto, viu? Eu sou Você tava morto ou você virou um zumbi? Ah Você me respeita, viu? Que eu sou bravo Hum E minha Pica-pau, ai, ai Eu sou bebê Eu não sou bebê, não Eu sou pica-pau Ah, tá, bebê Ah, você não me chama de bebê, não Viu, seu bebezão? É bebê, 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 bebê Ah, é loucão ainda, ó Você que é um bebezão Você que é um bebezão, viu? Hum Ah E, ó, seu Deus Você larga de ser enjoado E pega umas coisas pra me defender aí, viu? Ó, você fala comigo direito Eu não vou pegar porcaria nenhuma Ah, você que fala comigo direito Eu quero tudo, tá bom? Ah Ô, seu Deus Já pegou Uh Olha quem tá ali É o seu palhaço Cruze Seu palhaço tá muito feio, meu, viu? Me dá as coisas aí, por favor, seu Deus Pra me defender Ó, o que tá aí, ó Tô na metade aqui Tudo isso O que eu queria mesmo era o Gilberto O Gilberto O Gilberto, tadinho Gilberto morreu Só assim Você, você não fala Você matou o Gilberto? Não, ele se matou sozinho Não, você que matou o Gilberto Ele se matou sozinho Disse que cansou de você E disse que ia do uma décima pra melhor Ah, cadê meu álcool? Não te dei seu arco? Não, você não deu não Vamos ver seu arco Aê, obrigado Implestável mesmo Não, eu vou falar com o seu palhaço Que eu falei Oi, seu palhaço Ai, seu palhaço Oi, seu palhaço Ô, meu Deus do céu É você que tá batendo em mim Não é ele Tem um sentido disso Não é pra falar com ele, não Ele falou que não quer falar com você Ah, então, seu Jason Olha ali o que que tem ali, ó Ih É, vem cá, seu palhaço Oi Você é meu homem Você lembra de mim, seu palhaço Você me protegia, cara Bata em mim, não Por favor Olha, ó, tá vendo? Tá vendo, ó Vou deixar você apanhar Não, você é seu mesmo Nossa, tem muitos palhaços lá de você Ah, não, eles são imprestáveis Tudo imprestável Nossa, tem muitos palhaços Vou te ajudar um pouquinho Vou te ajudar um pouquinho Calma aí Faz alguma coisa, seu Jason Não faz nada Só fica aí, meu Deus do céu Vai pra dentro da casa Vai pra dentro da casa Tá vindo moito Vai pra dentro da casa Vai pra dentro da casa Vem cá Ah, se abriu aqui, seu Jason Nossa Vai Cadê você, seu Jason Cadê? Eu matei o geral Deixa eu defender Ó Eu caí Peraí, seu palhaço Eu vou ensinar você A como nunca mexer com o bebê Como nunca mexer Peraí Vai, vou ajudar os palhaços Vai ajudar os palhaços Vai ajudar os palhaços Você não vai ajudar ninguém, não Ó Locão Apocalipse vai dar ruim Não Me segue Não Olha o que você fez Deixa eu ver Tem mais palhaços aqui Pela 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 Me segue Vem aqui pra dentro Que eu vou te vigiar Não Eu não gosto Tipo Tipo